Lávra-o 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Caminhada 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Tosse 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 Recusar Recusar Saco 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 Seu 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 Pensar 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Algo 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 Seu Flar 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 Pular. Levantar. 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 Passatempo. 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 Entrar. 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 Dinheiro. 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 Paz. 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 Paz Rocha 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 Passado 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 Classe 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 Aluno 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 Pular Pular Levantar Levantar Passatempo Passatempo Entrar Entrar Dinheiro Dinheiro Paz 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 Rocha Rocha Passado Passado Classe 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 Aluno 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 Jornal 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 Oceano, Oceano, Oceano Pasta dentes, Pasta dentes, Pasta dentes, Pasta dentes Fio 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 Reparar 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 Interessante 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 Tonto 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 Febre 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 Impostar 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 Jornal Jornal Construir Construir Oceano Oceano Pasta de dentes Pasta de dentes Fio Fio Reparar Reparar Interessante 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 Tonto Tonto Febre Febre Impostar Impostar Restorar 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 Ceg 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 Faculdade 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 Deixei 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 Também, 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 greve, 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 táxi, táxi. Táxi, 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 de várias, de várias, de várias, restaurar. Restaurar, segue, segue, sempre, 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 rico, rico. Faculdade, faculdade, deixei, deixei, também, também, greve. Greve, greve, táxi, táxi, de várias, de várias, ganho, ganho. Ganho, ganho. Ganho, ganho. Empresa, empresa. 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 Erro. 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 Boa. 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 Manter. 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 Perigoso. Delba. Manter. Perigoso. E. Perigoso. Perigoso. Maio. Maio 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 Vista 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 Vela 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 Salve 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 Ganho Ganho Empresa Empresa Erro Erro Boa Boa Manter Manter Perigoso Perigoso Maio 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 Salve, 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 lago, 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 perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, fanha, 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 senhorita. Senhorita, senhorita. Dividir, dividir, dividir. Pessoa, 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 pessoa. Vezibol. 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 Por sorte. Língua. 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 Machucar. 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 Lago. Lago. Perfeito. Perfeito. Falha. 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 Senhorita. 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 Dividir. Dividir. Pessoa. Pessoa. Vezibol. Pessoa. 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 Objetivo 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Tímido 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 Escolher 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 Entre 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 Calma 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 Ruz 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 Cozinha 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 Gastar 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 Poeira 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 Objetivo Objetivo Lado fora Lado fora Tímido 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 Escolher 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 Entre Entre Calma Calma Ruz 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 Cozinha 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 Gastar Gastar Poeira 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 Sexto 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 Certo 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 Solgave 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 Primeiro 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 Legal 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 Hábito 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 Escapar 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 Tamanho Momento 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 Reclamar 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 Seis tu Seis tu Certo 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 Solgave 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 Primeiro 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 Legal 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 Hábito 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 Escapar Diário Keio Escapar 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 Reclamar Unha 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 Murciaria 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 Tal 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 Dor 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 Palácio 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 Diariamente 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 Lançar Del Lançar Plantar Laser Lançar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Castelo 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 Unha Unha Morciaria Morciaria Tal Tal Dor Dor Palácio Palácio Diariamente Diariamente Lançar 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 Além disso Além disso Por aí Por aí Castelo Castelo Estação 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 Parábanse 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 Pesado 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 Amarbo 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 Ódion 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 Círculo 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 Através 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 Vestem 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 Conter 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 Puxar 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 Estação Estação Parabéns 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 Pesado Pesado Amarbo Amarbo Círculo Ódion 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 Círculo 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 Através 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 Vestem. Vestem. Conter. Conter. Puxar. Puxar. Frase. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Sobre. 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 Computador. 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 Lavanderia. 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 Pots. 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 Sentar. 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 Lenço. 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 Exposição. 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 Moderno. 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 Frase. Frase. Décima primeira. Décima primeira. Sobre. 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 Computador. Computador. Lavanderia. Lavanderia. Pote. 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 Sentar. Sentar. Lênço. Lenço. Exposição. 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 Moderno. Moderno. Favor. 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 Helicóptero. 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 Já. 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 Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Pared. 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 Esperar. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Contundente. 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 Quadra. 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 Favor. Favor. Helicóptero. Helicóptero. Já. 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 Cussar. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. 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 Duas vezes. Desde há. Desde há. Contundente. Contundente. Quadra. Quadra. Dedo. 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 Ensinar. 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 Quadrinho. 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 Perdoás. Perdoás. Perdoar. Perdoar. Doce. 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 Geleia. 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 Barato. 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 Maio. 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 Poema. 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 Poema, leva, 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 dedo, dedo. Ensinar, ensinar, quadrinho, quadrinho, perdoar, perdoar, doce. Doce, geleia, geleia, barato, barato. Meio, 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 poema, poema, leva, leva. Recioso. 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 Nervoso. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Diferença. 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 Lagoa. 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 Meção 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sangue 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 Cedo 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 Amigáveis 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 Recioso Recioso Cedo Nervoso Armário de roupa Armário de roupa Diferença Diferença Lagoa Lagoa Menção Menção Lidar com Lidar com Sangue Sangue Cedo Amigáveis 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 Aldeia 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 Peça 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 Acima 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 Metade 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 Gritares 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 Entrada 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 Exceto 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Esqueço 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 Gosto 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 Aldeia Aldeia Peça Peça Acima Acima Metade 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 Gritar 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 Entrada 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 Exceto 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Esqueço 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 Gosto 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 Aventura 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 Espero 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 Suave 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 Partida 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 Assustado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Criança 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 Somente 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 Concertar 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 Ambulância. Aventura. Aventura. Espero. Espero. Suave. Suave. Partida. Partida. Assustado. Assustado. Cópia de. Cópia de. Criança. Criança. Somente. Somente. Consertar. Consertar. Ambulância. Ambulância. Fornecem. 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 Compreendo. 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 Corrigir. 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 Privado. 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 Servir. 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 Culpa. 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 Solitário. Sluitário. 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 Tipo. 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 Mente. 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 Presente. 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 Fornecem. Fornecem. Compreendo. Compreendo. Corrigir. Corrigir. Privado. Privado. Servir. Servir. Culpa. 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 Solitário. Solitário. Tipo. Tipo. Mente. Mente. Presente. Presente. Estúpido. 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 Ordem. 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 Quer. Durante. 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 Durante Geral 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 Arrumado 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 Descasca 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 Vários 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 Óleum 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 Cada 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 Estúpido Estúpido Ordem Ordem Quer Quer Durante Durante Geral Geral Arrumado 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 Descasca Descasca Vários Vários Óleo Óleo Cada 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 Azidar 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 País 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 Ainda 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 Universidade 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 Varrer 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Tiro 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 Trimestre 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 Bastante 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 Mesa 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 Azidar Azidar País País Ainda Ainda Universidade Universidade Varreres Varreres Dor de dente Dor de dente Tiro Tiro Trimestre Trimestre Bastante Bastante Mesa Mesa Valioso 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 Respeito 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 Morto 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 Passar 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 Trazer 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Chão 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 Poderia 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 Quarto 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 Compartilhar 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 Valioso Valioso Respeito Respeito Morto Morto Passar Passar Trazer Trazer Pedir Ampostado Pedir Ampostado Chão Chão Poderia Poderia Quarto Quarto Compartilhar Compartilhar Colocar Coltar 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 Dentro 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 Espalhar 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 Agência Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Caverna 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 Tor 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 Rachards 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 Urama 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 Cansado 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 Favorito 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 Quartar Coltar Dentro Dentro Espalhar Espalhar Agência dos Correios Agência dos Correios Caverna Caverna Tor Tor Rachares Rachares Grama Cansado Cansado Favorito Favorito Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Rápido 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 Restejar Restejar Nunca 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 Crida 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 Museu 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 Delicioso 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 Estrangeiro 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 Só 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 Público 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 Em dobro Em dobro Rápido 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 Restejar 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 Nunca Nunca Crida 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 ESTRANGEIRO SÓ PÚBLICO ESPIRRAR 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 DILIGENTE 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 GUIA 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 ASSIM 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 OITAVO 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 IMPORTANTE 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 grau garagem preencher mover 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 espirrar espirrar diligente diligente guia guia assim assim oitavo oitavo importante importante grau grau garagem garagem preencher preencher mover maneuver conhecer 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 Magnético 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 Sei 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 Introduzir 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 Casar 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 Sujeito 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 Corrida 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 De Praia De Praya De Praia De Praia De Praia De Praia Secundo Segundo 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 Honesto 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 Conhecer Conhecer Magnético Magnético Sem Sem Introduzir Introduzir Casar Sujeito Sujeito Corrida Corrida De praia De praia Segundo Segundo Honesto Honesto Visão 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 Graduado 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 Precisar 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 Confortável 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 Ninguém Ninguém Mingai Mingai Cronograma 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 Mordida 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 Cresceres 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 Basquetebol 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 IC 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 Visão Visão Graduado 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 Precisar 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 Confortável Confortável Ninguém 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 Cronograma 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 Mordida Mordida Cronograma 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 croa remedio qual 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 senhor 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 frustrar 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 outro 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 onze 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 mladez 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 criou encontrar 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 coroa 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 remédio 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 qual 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 senhor senhor rom e franco e e franco e e e o Uma vez. Criou. Criou. Encontrar. Encontrar. Brilho. 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 Banhar. 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 Contar. 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 Perulhento. 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 Porquê? 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 Explicar. 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 Forma 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 Cenário 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 Brilho Brilho Banheiro Banheiro Contar Contar Parulhento Parulhento Porquê? Porquê? Explicar Explicar Vizinho Vizinho Excitar Excitar Forma Forma Cenário 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 Escalar 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 Embos 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 Troca Troca Acreditam 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 Coragem 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 Casal 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 Academia 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 Terrível 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 Estranho 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 Escalar Escalar Ambos Ambos Troca Acreditam Acreditam Coragem Coragem Casal Casal Academia Academia Deve Deve Terrível Terrível Estranho Estranho Abraço 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 Ciência 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 Encontro 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 Estes 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 Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Pertencer 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 Continuar 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 Desenhar 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 Melava 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 Discurso 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 Abraço Abraço Ciência Ciência Encontro Encontro Estes 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 Confiar em Confiar em Pertencer 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 Continuar Continuar Desenhar Desenhar Nada 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 Discurso Discurso Acidente 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 Apesar 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 Causa 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 Baixo 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 Cuenta Peleen Paixo Cuenta Para ComINCO Causa Até 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 Cola 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 Acidente Acidente Dar Dar Apesar Apesar Ilha Ilha Causa Causa Baixo Baixo Expresar 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 Contagem Contagem Até Até Cola 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 Sombrio 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 inteligente 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 muito 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 maneira 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 contra 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 martelo 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 chateado 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 dor de estômago 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 anjo 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 Sombrio Sombrio Pega Pega Inteligente Muito Muito Maneira Maneira Contra Contra Martelo Martelo Chateado Chateado Dor de estômago Dor de estômago Anjo Anjo Grosseiro 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 Gravata 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 Vida 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 Útil 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 Cedre Cedre Nos 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 Que 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 Útil 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 Movimento Batata 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 Grosseiro Grosseiro Gravata Gravata Vida Vida Útil Útil Xadrez Xadrez Nós Nós Que Que Usualmente Usualmente Movimento Movimento Batata Batata Prática 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 Trancar 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 Ler 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 Vai 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 Bravo 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 Registro 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 Confundir 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 Cuidado 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 Capaz 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 fium 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 prática prática trancar trancar ler ler vai bravo bravo registro registro confundir confundir cuidado cuidado capaz capaz fium fium avise prévio avise prévio avise prévio avise prévio muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno permitires 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 costa 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 Juntos 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 Tesouro 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 Significar 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 Juntos 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 Viagem 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 De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma Avise Prévio Avise Prévio Muito Pequeno Muito Pequeno Permitires Permitires Costa 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 Juntos 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 Significa 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 Juntos 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 Meist stand Rosa Qualquer Frequentemente 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 Acordado 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 Dor de Cabeça Dor de Cabeça E Dor de cabeça Dor de cabeça Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Próprio 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 História 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 Piloto 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 Mais distante Mais distante Rosa 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 Qualquer 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 Frequentemente Frequentemente Acordado 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Próprio Próprio Polo História 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 Piloto 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 Pausa 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 Prémio 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 Engenheiro 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 Teatro 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 Desenho animável Difícil 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 Ocultar 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 Pressa 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 Louco 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 Dicionário 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 Pausa Pausa Prémio 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 Engenheiro Engenheiro Teatro 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 Desenho animável Desenho animável Difícil Difícil Ocultar 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 DICIONÁRIO VENHO 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 COMPARCER 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 ATRÁS 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 DESEJO 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 NEGRAU 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 ALGUM 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 COISA FICAR FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ APRECIAR 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 COM UM UM Do que? Venho. Venho. Comparecer. Comparecer. Atrás. Atrás. Desejo. Desejo. Degrau. Degrau. Alguma coisa. Alguma coisa. Ficar de pé. Ficar de pé. Apreciar. Apreciar. Como um ouro. Como um ouro. Do que? Do que? Empurrar. 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 Aceita. 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 Março. 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 Pecôts. 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 Emuria. A maioria. A maioria. A maioria. Venda. 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 Globo. 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 Friado 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 Ignorar 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 Maravilha 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 Empurrar Empurrar Aceita Aceita Março Março Pecote Pecote A maioria A maioria A maioria Venda Venda Globo Globo Friado Friado Ignorar Ignorar Maravilha Maravilha Parece 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 Seco 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 Séco Problema 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 Grande 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 Tram Travalho Travalhos Travalho Travalhos Dinosauro 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 Sétim 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 Détage 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 Chinês 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 Dimitri 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 Parece Parece Século 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 Problema 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 Grande 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 Trabalho 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 Dinossauro Dinosauro Sétimo 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 Deitar 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 Chinês Chinês Dimitri 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 Espaço 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 Dormir 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 Mal 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 mau jovem 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 melhores milhares 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 preguiçoso 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Selva 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 Espaço Espaço Dormir Dormir Mau Mau Jovem Jovem Melhor Melhor Preguiçoso Preguiçoso Um mercado Um mercado Faixa de pedestre Faixa de pedestre Qualquer pessoa Qualquer pessoa Selva Selva Lágrima 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 Campo 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 Linha 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 O POSTO O POSTO O POSTO O POSTO O POR QUÊ O POR QUÊ O POR QUÊ AMENDOEM 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 ARAIA 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 PERDÃO 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 MÁQUINA 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 LÁGRIMA LÁGRIMA CAMPO CAMPO LÍNHA 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 BALANÇO 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 OPOSTO O POSTO PORQUÊ PORQUÊ AMENDOEM AMENDOEM AREA AREA PERDÃO PERDÃO MÁQUINA MÁQUINA BOLHA 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 PLACA 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 DIFERENTE 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 Preferir-se Isto 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 Ouvir 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 Medo 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 Claramente 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 Aranha 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 Brilhante 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 Bolha 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 Placa Placa Diferente Diferente Preferir-se 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 Isto 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 Ouvir Ouvir Medo 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 Claramente 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 Aranha 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 Brilhante Silencioso 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 Colhaita 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 Milagre 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 Retorna 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 A medida A medida A medida A medida A medida Alto Alto, 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 Alto Tornar-se, 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 Tornar-se O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Discutir 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 Ouço 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 Silencioso Silencioso Colheita Colheita Milagre Milagre Retorna Retorna A medida A medida Alto Alto Tornar-se Tornar-se O suficiente O suficiente Discutir Discutir Ouço Ouço Consume 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Estante 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 Solo 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 Famoso 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 Capitão 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 Trabalhos 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 Cidade 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 Devo 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 Estilista 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 Com fome Com fome Por favor Por favor Estante Estante Solo Solo Famoso Famoso Capitão Capitão Trabalhos 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 Cidade Cidade Devo 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 Estilista 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 Lobo 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 Sedilista Pedir Desculpas Euro Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas GOLPE TRADICIONAL ENVERGONHAVAM 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 CHATO 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 PAR 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 RAPIDAMENTE 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 ENSOLARADO ENSOLARADO Lobo Lobo O O Pedir desculpas Pedir desculpas Golpe Tradicional Tradicional Envergonhado Envergonhado Chato Chato Par 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 Rapidamente 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 Pes 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 Pes